Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu nesta madrugada um homem apontado como suspeito de ter arrombado a sede da Vigilância Sanitária na rua Israel Pinheiro, no bairro Esplanada. Ele foi abordado por um vigilante particular que imediatamente chamou a polícia ao encontrar com ele uma sacola com vários objetos novos, inclusive um notebook e três tablets. Conforme consta na ocorrência, os materiais tinham até a identificação da Prefeitura de Governador Valadares. O homem negou a participação no arrombamento e disse que achou os materiais no lixo. O sargento da PM, Joviniano Matina, participou dessa ocorrência e tem outros detalhes. Durante a madrugada de hoje, foi empenhada pelo Copom a comparecer na rua Oswaldo Cruz. E lá se encontrava o cidadão detido, suspeito de autoria de furto. No local, a guanição tomou conhecimento, juntamente com o segurança, que dentro dessa sacola de corpo preta que estava com esse abordado, havia algum material da Vigilância Sanitária. Em conversa com esse cidadão, ele se relatou que haviam achado esse material em um ponto de lixo. Diante da fala desse cidadão, meio estranha, o cidadão foi trazido até a delegacia para prestar esclarecimento. E na manhã de hoje, a guanição policial de serviço foi até o local onde foi constatado o arrombamento nesse órgão público. Cidadão preso, materiais apreendidos, conduzido até essa delegacia. Então, por meio de nota, a Prefeitura informou que por causa desse arrombamento seguido de furto, a Vigilância Sanitária não funcionou hoje. A expectativa é que as atividades retornem normalmente a partir de amanhã, uma e meia da tarde. Amanhã, terça-feira, então, está previsto o retorno normal do funcionamento das atividades na vigilância sanitária em Governador Valadares, no bairro Esplanada.